Não pule este vídeo, por favor, não pule este vídeo. Se este vídeo está passando no teu feed, isso é de agradecer a Deus, porque você vai salvar a tua vida, vai salvar a vida dos teus familiares, amigos e os demais. Existem tipos de cápsula que aparecem somente para eliminar o povo inocentemente. Você não sabe se alguma vez poderia tomar uma cápsula dessas. Você está a abrir contando que é para tomar cápsula normal, sendo que lá dentro contém esses preguinhos. Não está especificado que é cápsula assim, aquela cor, não. E eu não quero denigrir alguma marca de cápsula aqui, mas preste atenção, dá conferida, olhe, confirme se a cápsula que você quer tomar hoje ou quando precisar. Lá dentro contém produto que você precisa ou são esses preguinhos? Imagina esse prego ou preguinhos, você tomar, ficarem nas tuas tripas. O que vai acontecer? Então, as pessoas querem eliminar o povo inocentemente. Não é especificado que isso será talvez no país fulano, sei lá, aqui mesmo no nosso continente africano, ou lá no outro continente na Europa, não. O importante aqui é tomar a cautela e não passar este perigo. E para tal, salve este vídeo, compartilhe com amigos que prestem atenção. Desenvolvam notícias que não têm evidências. Mantenha calma, compartilhe. Salve vidas.